E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? O E aí, cara tá em nova casa, agora aqui no Ox do Estúdio. E pra começar, tem que ser uma banda foda. Não é não, Igor? Utilator, cara! Estreando a nossa nova casa com uma banda lendária dos anos 80. Aguardem. E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Tudo bem, ele também é óbvio, né? Tudo bem, tudo bem? Obrigado, Leon. Não deu ordem dessa porra! Foi? Beleza! Tchau, mãe! Beijo!